Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assinala-se hoje o Dia Mundial da Floresta, este ano com particularidades muito evidentes, decorrentes desde logo da calamidade que vivemos em Portugal com os fogos florestais de 2017, que resultou em tragédias que não poderemos jamais esquecer. Uma outra particularidade que desenha este Dia Mundial da Floresta no nosso país é o empenho que todos temos de ter para, de uma vez por todas, gerar as condições necessárias para prevenir a destruição da nossa floresta. Em primeiro lugar, é preciso sublinhar, vezes sem conta, ao que parece, que a floresta presta um conjunto de serviços fundamentais às sociedades, com impacto sobre a modulação e a conservação dos solos, sobre a regularização do regime hídrico, sobre a absorção de carpono e purificação do ar, sobre a salvaguarda da biodiversidade, sobre a valorização da paisagem, entre tantas outras questões. É por isso determinante preservar este ecossistema. O problema é que o abandono progressivo do mundo rural resultou ao longo dos anos no consequente abandono dos espaços florestais. O mundo rural deixou de ser atrativo em termos de subsistência das famílias, a política agrícola comum cortou-nos a capacidade de produzir, os agricultores portugueses empobreceram e despovoou-se o mundo rural. Enquanto isso, os sucessivos governos, e o último governo PSD-CDS muito em particular, foram cavando cada vez mais este problema e foram encerrando escolas, centros de saúde, postos da GNR, tribunais, repartições de finanças, entre tantos outros serviços públicos, retirando potencialidade a um espaço rural cada vez mais esvaziado e menos atrativo para a fixação de pessoas e de empresas. Simultaneamente, as celuloses tomaram conta da floresta e tornaram os pequenos proprietários florestais dependentes do serviço às celuloses para conseguirem alguma rentabilidade. E foi nestas circunstâncias que a diversidade florestal deu lugar às extensas monoculturas de eucalipto, retirando espaço às nossas espécies autóctonos. Um inventário florestal nacional dá bem conta da presença massiva do eucalipto e do pinheiro bravo na nossa floresta, mas é inequívoco, ou inequívoco aliás, a diferenciação entre os dois no que respeita à sua tendência evolutiva. Enquanto o pinheiro bravo assistiu a uma diminuição acentuada desde 1995, o eucalipto assistiu, pelo contrário, a um aumento substancial, sendo a espécie que mais se expandiu pela nossa floresta. Este esvaziamento do mundo rural, esta expansão desmesurada das monoculturas de eucalipto, conjugados com outros fatores, como a extinção de corpos de vigilância importantes, como os guardas florestais, ou também com uma política absolutamente insuficiente de investimento na prevenção do risco, tem gerado situações muito graves no que respeita à área ardida, à propagação dos fogos florestais, à vitimização de vidas humanas, aspecto que atingiu uma dimensão mais do que trágica com os incêndios de julho e de outubro do ano passado. Os verdes insistem em sublinhar que os povoamentos florestais não são inóculos no que respeita à dimensão que os fogos florestais atingem. O relatório da Comissão Técnica Independente relativo aos incêndios de Pedrógão Grande e outros concelhos, bem como tantos outros relatórios já previamente elaborados a propósito de outras ocorrências, assim como o relatório da Comissão Técnica Independente relativo aos incêndios de 14, 15 e 16 de outubro, deixam claro que as extensas monoculturas de eucalipto constituem um rastilho inegável. Neste último relatório verifica-se que a velocidade de propagação do fogo é facilitada pelas abundantes projeções resultantes da predominância de eucalipto no trajeto do fogo e que o material combustível desta espécie, entre as folhas e os ramos finos, distribuem-se verticalmente por diversos estratos, formando uma escada que conduz às copas inflamáveis, potenciando a propagação do fogo, permitindo incêndios de elevada intensidade e de fácil propagação. É por isso que neste quadro, nas áreas onde não há mistura de espécies, o fogo propaga com mais facilidade e é visível que nas áreas com protubinância de Sobreira, Zinheira, Carvalhos, Castanheiros e outras folhosas, a área ardida é incomparavelmente, mas incomparavelmente menor se comparada com a área ardida de eucalipto e de Pinheiro Bravo. Isto não é nenhuma novidade e justamente por não ser nenhuma novidade é que se torna dramático que na legislatura anterior o PSD e o CDS, tendo como ministra responsável a atual líder do CDS, Assunção Cristas, tenha aprovado um regime de arborização e de rearborização desenhado para o interesse das celuloses e que promovia a liberalização do eucalipto. Esse regime, face ao quadro de sucessivos fogos florestais a que o país assistia ano após ano, foi de uma autêntica e profunda irresponsabilidade. Estas políticas de abandono do interior e do mundo rural, de opções erráticas em termos de valorização da floresta, designadamente na sua componente de resiliência, priorizaram interesses económicos em vez do bem-estar das populações e da sua segurança e do território e como refere o relatório da Comissão Técnica, cuja leitura teremos oportunidade de detalhar até à próxima quarta-feira, a altura em que será aqui debatido o documento, os apoios às medidas florestais priorizaram os investimentos dirigidos ao valor económico da floresta em detrimento da prevenção e recuperação de superfícies afetadas por incêndios e outros riscos. As funções de segurança para as sociedades humanas que as florestas desempenham foram, ao longo dos anos, desprezadas em benefício da função económica imediata da floresta. O PEV espera que se perceba que este rumo já foi sobremaneira desastroso e que importa invertê-lo para criar condições de segurança das populações, do território e de garantia de não perdermos os serviços de ecossistema prestados pelas florestas. Para terminar, Sr. Presidente, é por isso que os verdes insistem tanto na necessidade de investir no interior e no mundo rural para gerar uma dinâmica que salvaguarda este território. A título de exemplo, já propusemos estancar a área das monoculturas de eucalipto, propusemos investimentos concretos nos transportes e no setor ferroviário, já propusemos regimes fiscais incentivadores de instalação de empresas no interior, propusemos valorização da agricultura familiar, propusemos uma contribuição extraordinária do setor das celuloses que estimula a implantação de espécies florestais autóctones, já propusemos mais vigilância nos nossos espaços florestais. Os verdes não acordaram para a necessidade da preservação da floresta agora. Há muitos e muitos anos que batalhamos por esse objetivo. No início desta legislatura também tomámos esse aspecto como prioritário na nossa agenda. E uma última frase para dizer que os verdes continuarão esta batalha rumo à sustentabilidade. E o que dizemos é que esta batalha precisa de muitos adeptos, mas não daqueles que passam a vida a dizer sim, mas. O PEV diz no inequívoco sim à preservação da floresta. Vamos ver se conseguimos cumprir. Obrigado. Obrigado.